Passando aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que eu e a Luís a gente não falam muito alto por conta que já estava tarde, os pais da Luís estavam dormindo, a irmãzinha dela também então muito pouco som aí que você vai escutar certinho E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é passando uma noite acordada Madrugada, na verdade Vamos tentar, na verdade Deu só nascer Sim Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clica no botãozinho e pronto, já vai jogando Não custa nada Exato Se inscreva aqui embaixo no meu canal porque a gente está rumo a 30 mil inscritos Na verdade, a gente já bateu os 30 mil inscritos Inclusive, muito obrigada, a gente ouve vocês demais A meta desse ano era 20 mil inscritos e a gente já bateu 30 E se duvidar, a gente vai bater 40 mil Então se inscreve aí pra você me ajudar Me siga nas minhas redes sociais que estão aqui E o link está na descrição do vídeo E também siga a Luísa Mas agora chega de blá 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 E bora lá Gente, então, que horas são agora? 10h47 E eu e a Luísa programamos pra fazer várias coisas A gente já fez até uma festa de Halloween Só que agora a gente já tirou A gente nem gravou Tá lá no nosso TikTok É, tá lá no nosso TikTok Porque ela tá na Luísa E se vocês querem ver a make, vão lá Lá no meu Instagram agora Que se duvidar, ainda dá tempo de ver, né E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai assistir o filme Mentira, a gente só vai comer mesmo Então vamos, melhor Gente, a gente vai descer lá embaixo E a gente tá falando baixo porque a irmãzinha da Luísa está dormindo Gente, olha o que a gente vai comer Poderosas, empresárias Ai, papai Poderosas, empresárias Eu sou foda Milionária Vamos comer logo e a gente tá louca Nossa, meu cabelo tá tudo horrível, mas tudo bem Coxinha Querem um pouquinho de coca, meus amigos Gente, então já comemos Cadê a Luísa? Aqui E agora a gente vai entrar no Meagle Elas são gringas Ah, pularam escoltas, não gostei Gente, esse povo é muito antipático Não gostei Nossa, que beautiful Ele é brasileiro? Você é brasileiro? Não, eu sou espanhol Ah, você é espanhol? Hello Oi Por que tu pulou? Eles eram simpáticos Você é tiktoker? Hello Hi Are you tiktoker? Are you tiktoker? O povo é muito antipático, não dá Não tô gostando desse povo da gringa Eles são muito antipáticos A gente fala hello, ele já pula a gente Não gostei Gosto do povo brasileiro mesmo Já me imagina a gente encontrar um famoso Vez Yes Yes She's famous Gente, amei essa garota Ai Ela acabou de ver o meu método no tiktok Gente, amei essa garota Muito simpática A mais simpática até agora Gostei dela A gente vai ficar mais um pouco aqui Os mais interessantes eu gravo E se não for interessante eu não gravo Ai, Juliana Que tu quer de mim? Ai, Juliana Que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer rapim Do nada eu e a Luiza fizemos uma balada aqui Muito bom Gostei de ideia Gostei Bem brasileira Representou Sim Ela te seguiu Ela te seguiu Eu te amo Eu te amo Obrigada Eu sou bem aqui Eu sou bem aqui Mas eu sou bonita lá Tá Sim 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 Obrigada 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 Nós vamos seguir você Ele está me xingando O que está fazendo? O que ele está fazendo? Não sei Ele está aqui Imagina, Luiza O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? A minha amiga A minha amiga Sabe essa amiga aqui? Então, a minha amiga Ela é famosa Ela tem 176 mil seguidores no TikTok Pesquisa aí Olha só Eu faço propaganda mesmo Olha só Olha aqui Cadê? Aqui Você viu só Para o YouTube É para o YouTube Olha só Ela é muito famosa Ela também é famosa no YouTube Não Ô Aí Meu Deus Eu amei muito você Calma Amei sua maquiagem Nossa Eu sou uma bosta Eu vou te seguir lá Eu vou te seguir lá no teu TikTok, tá? O meu é What the fuck, Luiza Juliana Amado Tá, eu estou indo te seguir Tchau Amamos você Amém você Beijo Beijo Gente, então Decidimos agora Assistir um filme Como que é o nome mesmo? Até que a sorte não separe dois Recomendo Muito bom Ela desiste que é bom Então vamos assistir Resumindo Missão falhada com sucesso A gente não conseguiu ver o pôr do sol nascer Porque a gente terminou o filme mais ou menos duas da manhã Na verdade a gente nem viu o filme direito A gente ficou mexendo no celular e nem viu o filme Mas a gente não conseguiu ver o sol Porque a gente dormiu mesmo Era duas da manhã A gente dormiu e falhamos na missão Mas enfim gente Tô aqui duas semanas depois Pra finalizar o vídeo Enfim Se você ainda não deixou o like Deixa agora A gente não custa nada É só clicar no botãozinho E pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no meu canal Porque a gente tá rumo a 40 mil inscritos Então me ajudem a bater essa meta Também me sigam nas minhas redes sociais Que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link está na descrição do vídeo Beijão para todos E bye Tchau